Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu venho trazer esse colar lindo aqui, que é um colar de frutinha de abacaxi, porque nós sempre chegamos no verão, né gente? Então a gente pede assim, algo mais tropical e se você quiser aprender, fica comigo nesse vídeo até o final. Então meus anjos, esses dias, lembra que a gente fez uma live onde eu ensinei a fazer esse colarzinho de abacaxi, mas a live ficou muito ruim, não estava focando direito e eu prometi para vocês que eu iria fazer um vídeo normal desse colar. Então eu trouxe para vocês, mas também, olha só, a gente pode fazer de frutinha e pode fazer também de outras frutas, como a uva e o morango. Então se você quiser que eu ensine o colar de frutinha ou de outras frutinhas, então deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa ideia, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. E eu te convido a conhecer o meu clube de assinatura, o Allen Plus. Lá tem um conteúdo diferenciado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora vamos lá para o passo a passo de hoje. Para esse passo a passo, nós vamos usar o cristal de vidro número 4, mas você pode também usar pérola no mesmo tamanho ou então miçangas. A cor amarela, o verde para poder fazer a coroa do abacaxi e vou usar um fio completo para poder fazer a choker. Lembrando que um fio completo do cristal de vidro número 4, ele vem com aproximadamente 130 cristais de vidro. Eu oriento você a usar o fio 030 ou então o 025. O 035 ele já fica muito grosso para poder fazer essa choker. E para finalizar, eu vou usar esse daqui que é um fecho rosca. Ele vem com duas partezinhas que você desenrosca e depois enrosca para poder fechar. Para poder fazer o abacaxizinho, nós vamos precisar de 8 cristais de vidro número 4 amarelo e 3 cristais de vidro verde para a gente fazer a coroa do abacaxi. O ideal é que você escolha um verde um pouquinho mais escuro. Lembrando que nós vamos precisar fazer 5 abacaxis. Eu vou ensinar você a fazer um e os demais é só seguir o mesmo passo a passo. Já para fazer a coroa do nosso abacaxi, nós vamos precisar de 3 cristais de vidro número 4 verde e 1 cristal de vidro número 4 amarelo. Ele vai servir como pingente e nós vamos fazer 4 pingentinhos iguais. Então, eu vou ensinar um e vocês com o mesmo passo a passo fazem os demais. No vídeo, eu vou estar usando o cristal de vidro maior só para poder vocês visualizarem melhor. Então, vamos começar. Olha só, eu já coloquei aqui a linha na minha agulha. Lembrando que tem que ser uma agulha fina se você estiver usando o cristal de vidro número 4. Agora, se for pérola número 4 ou miçanga, pode até ser uma agulha um pouquinho mais grossa. Mas aí, você usa para o número 4, você usa uma agulha número 9, 10 ou uma agulha mais fina ainda como a número 12, certo? Eu já coloquei aqui, olha, na ponta da minha linha, eu coloquei aqui 5 cristais de vidro, ok? Aí, eu vou aqui, olha, e vou dar um nozinho. Como se a gente fosse fazer uma cabecinha de Mickey, mas aqui vai ficar uma florzinha. Eu vou dar aqui uns nozinhos, dou o primeiro nozinho. Venho aqui, dou um nozinho duplo. Para fazer um nozinho duplo, olha, eu faço uma argolinha e passo uma vez com a perninha por dentro, outra vez com a perninha por dentro aqui, olha, e aperto, certo? Essa é uma forma de dar um nó seguro. E dou mais um nozinho simples, ok? Aqui, olha. Vou dar uma apertadinha aqui, vou até pegar um alicate aqui para apertar um pouquinho. E, beleza. Ficou desse jeito aqui, olha, uma florzinha com 5 cristais. Eu não vou esconder esse nozinho aqui agora, senão eu vou entupir o cristal e eu não vou conseguir trabalhar com ele. Mas eu vou fazer assim, olha, vou subir aqui por dentro de dois, olha. Subir aqui por dentro de dois cristais. Não vou esconder esse nozinho ainda, ele vai ficar aqui, depois eu vou esconder ele, certo? E aqui mesmo, olha, onde eu saí, tá vendo? Eu tô com ele desse jeito. Eu vou colocar mais três cristais de vidro. Por isso que são oito, olha. Coloquei já cinco. Tô saindo aqui, agora eu vou pegar três cristais de vidro. Do mesmo tamanho, da mesma cor. É muito fácil de fazer, gente. Assim. E aí, eu não vou passar por esse daqui, olha. Não vou passar por esse da ponta. Eu vou simplesmente vir com a agulha e vou descer nesse outro aqui, olha. Então, eu deixo do meio e desço aqui. Quando eu puxar, eu encaixo essas três aqui, olha. Certo? Ficando dessa forma. E ele já fica tipo o formatinho do abacaxi. O abacaxi, lembra que ele tem uma partezinha aqui em pé, que é reta, que é quando ele fica em pé, quando a gente coloca o abacaxi? Agora, o que é que eu vou fazer aqui, olha. Eu vou vir, passar por esse aqui por baixo, dar uma voltinha. É até uma forma de você reforçar, olha. Passo nesse outro aqui também, do lado. Puxo. E agora que eu passei aqui, é a hora que eu vou esconder aquela pontinha de nó que eu deixei. Então, eu pego aqui a pontinha, passo aqui, olha. Nesse cristal. Certo? E com o auxílio... Pode ser com a mão também, mas minha mão está muito lisa. Com o auxílio de um alicate, olha. Você esconde o nozinho aqui dentro. Certo? Dentro do buraquinho. Faça isso com cuidado para o cristal não... Para não romper o fio, olha. Venho, corto. Bem rentinho aqui, olha. A sobrinha. E você pode até vir aqui com o isqueiro com muito cuidado, olha. E cortar qualquer rebarbazinha. Ajusto aqui, olha. Certo? Tô aqui. Agora eu vou subir para sair nessa ponta aqui. Então, eu vou sair aqui, depois de esconder meu nozinho. Opa! Vamos lá, olha. Tô aqui. Vou subir aqui nesses dois, olha. Do lado. Vou puxar, entrar e sair aqui em cima. Aqui a gente já fez o abacaxizinho, olha. A gente já fez aqui o formatinho do abacaxi. Agora nós vamos fazer a coroa do abacaxi. Para fazer a coroa do abacaxi, nós vamos colocar aqui, olha. Três cristais de vidro, olha. Três cristais de vidro verdes. E agora eu vou aqui colocar aqui em cima, voltando por dentro desse cristal. Então, eu venho de lá para cá, cruzando, olha. E eu fiz isso aqui. Agora, eu volto por dentro dos três novamente, subindo aqui por essa da lateral. Passando nessa daqui de cima. Cícero, por que você vai passar por dentro de tudo? Primeiro para reforçar, certo? E segundo para deixar a coroa do abacaxi, olha. Estou passando aqui um pouquinho mais firme, certo? E aí passei, olha. Venho. Dou uma ajustadinha, uma arrumadinha para que o meu abacaxi fique bem bonitinho. E agora eu vou fazer o arremate. Passo nesse cristal aqui do lado, olha. E aí eu faço o meu acabamento, passando aqui nesse outro aqui, olha. Certo? Olha. Assim. E agora eu dou um acabamento fazendo uma laçadinha. Aqui, olha. Aquela laçadinha de vovó que eu tanto ensino aqui. Dá uma laçadinha, puxa aqui, olha. Pode dar uma segunda laçadinha, um segundo nozinho. Veja que eu estou fazendo a laçadinha aqui entre dois cristais. Puxo. E agora eu venho aqui e escondo o nozinho nesse cristal aqui de baixo, olha. E aí eu venho aqui e corto, certo? Corto o excesso. E está pronto aqui o nosso abacaxizinho, certo? Você vai fazer cinco desses daqui. Agora vamos lá fazer a coroazinha que vai servir de pingente. A coroa você vai colocar aqui, olha. Três cristais de vidro verde, certo? E depois você vai colocar somente um amarelo. É como se você puxasse a... A gente vai fazer esse pingentinho como se você puxasse a coroa do abacaxi e fica um restinho do abacaxi, olha. Na coroa, certo? Então nós vamos agora aqui dar o mesmo nozinho, um, dois, um, ó. Dou o primeiro nozinho que eu faço isso. Aí aperto esse nó, né, para poder ele ficar firme e pronto. Dei o primeiro nozinho, um, agora eu vou dar um nó duplo, né? Faço uma argolinha, passo a perninha por dentro uma vez, por dentro outra vez e dou um nozinho duplo, certo? Não vou precisar dar mais um, não, porque acho que aqui está seguro. Ele vai servir de pingente mesmo. Aí eu venho aqui, ó, e escondo esse nozinho aqui dentro desse cristal de vidro do lado. Aqui eu já posso esconder, ó. Escondi, está vendo aqui? Agora eu venho e só corto o excesso. Ó. Se por ventura ficar alguma pontinha, você vem aqui com o isqueiro. Eu sou muito enjoado, ó. Aqui tem muito vento. Venho aqui com o isqueiro e corto qualquer barbinha que fica, ó. E assim ficou o nosso, ó, a nossa coroinha. Deixa eu colocar aqui, é tão pequeno, ó. O pingentinho. Você vai precisar fazer quatro dessas. Eu já fiz as minhas e vou vir agora pra gente montar essa nossa choker. Primeiro, gente, você vai usar o mesmo fio 0,30, só que eu sugiro que você use perna dupla, certo? Use duas pernas de fio. Por quê? Pra poder dar uma segurança maior pra o cliente, já que é um fio fino. Então, eu peguei aqui aproximadamente 1,80m do fio de nylon 0,30, coloquei na agulha e separei esse fio em duas partes iguais, ó. Então, eu deixei ele com duas pernas do mesmo tamanho. Agora, eu vou aqui, ó, vou pegar o fecho. Você pode usar outro tipo de fecho, tá? Eu tô usando isso, mas você pode usar outro. Esse de rosque, eu vou desrosquear ele, ó. Deixando ele em duas partes. E o que é que nós vamos fazer agora, ó? Vou pegar aqui, com a agulha, de dentro pra fora, assim, ó. Então, eu vou descer aqui, ó. E vou vir aqui pra ponta, tá vendo? Eu entrei de dentro, ó. Ó, tá vendo aqui? E tô saindo aqui. Opa! Peraí, deixa eu focar aqui que não pode desfocar. Tá vendo aqui, ó? Então, eu saí aqui, ó. Veja, eu entrei com a agulha por aqui, por dentro. E saí lá. Eu vou pegar essas duas pontas aqui, do fio. E eu vou dar um nozinho. E tem que ser um nozinho bem gordinho. Pra poder ele não passar no buraco ali do fecho. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Vou dar uns nozinhos. Então, eu vou passar aqui, vou dar um tipo, um nozinho de São Francisco. Eu passei uma vez por dentro. Passei outra vez por dentro. E aperto, certo? E faço esse nozinho aqui. Vou fazer mais uma vez. Só mais uma vez. Pra poder ficar bem seguro, ó. Dou outro nozinho. E criei esse nozinho aqui, esse bolinho de nó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar, ó. Isso aqui. Vou levar até aqui o nozinho que eu fiz. Tá vendo aqui, ó? Ele. Vou fazer o que agora? Vou cortar essa pontinha. Deixa eu só aqui mostrar bem, ó. Ó. Tá vendo ali o nozinho? Agora, eu vou cortar essa pontinha aqui com minha tesoura. E vou derreter isso aqui, ó. Pra poder não ter perigo de desmanchar. Então, eu queimei aqui a pontinha. Ficou um nozinho bem... Bem gordinho aqui na ponta. Certo? Vou puxar e vou encaixar ele lá dentro, ó. Eu encaixei esse nozinho aqui dentro do feixe. E aí, ele não vai sair nesse buraquinho aqui. Pronto. Agora, vamos começar a montar. Já fiz isso. Agora, eu vou começar a montar os cristais. Vou pegar, então... Eu fiz uma divisão. A matemática aqui, pra vocês, não importa. Pra fazer desse tamanho. A não ser que você queira fazer menor ou maior. Eu vou colocar aqui, inicialmente, ó. 35 cristais de vidro. Certo? Vou colocar aqui 35 cristais de vidro nesse fio. Usando aqui a minha agulha. Eu coloquei aqui 5, 6, ó. Dessa forma. Coloquei aqui. Eu vou levar isso aqui, ó. Até lá. Ok? Até onde a gente colocou o fecho. Eu vou colocar os 35 aqui, pra não ficar muito longo. Eu vou colocar os 35 e volto. Já coloquei aqui os 35 cristais aqui no meu fio. Estou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu estou aqui com os meus 5 abacaxis. E as minhas 4 coroinhas que a gente fez. E agora, nós vamos montar. Entre cada coroinha dessa e cada abacaxi, nós vamos colocar 6 cristais de vidro. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, aqui, ó. Eu vou começar colocando um abacaxi. Então, eu venho aqui, ó. E entro aqui na ponta da coroinha dele. Certo? Dessa forma aqui, ó. Então, depois de colocar os 35, eu coloco um abacaxi. Aí, eu venho agora e coloco 6 cristais de vidro número 4 preto. Então, tá aqui, ó. Coloquei o abacaxizinho. E aí, coloquei 6 cristais de vidro preto, ó. E vou vir agora. Pego lá um pingentinho, que é da coroinha. E eu não vou entrar no amarelo. Vou entrar aqui, ó. No verde, porque ele serve como pingente. Levo até lá os 6 que eu coloquei. E fica desse jeito aqui. Vou colocar agora mais 6 cristais número 4 preto. Coloquei aqui os 6 cristais de vidro preto. Agora, eu vou colocar mais um abacaxi. E depois, mais 6 cristais de vidro preto. Então, colocou aqui o abacaxizinho. Você coloca agora... Você traz 6 cristais de vidro preto. Aí, depois, você coloca mais um pingentinho, coroa. A coroinha do abacaxi, ó. E aí, você vai fazer isso com todos. Até que você tenha colocado todos os abacaxis. E todas as coroinhas. Vou adiantar e volto aqui com vocês. Prontinho aqui, olha. Já coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 abacaxis. Já coloquei 1, 2, 3, 4 coroinhas. Então, cheguei aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou simplesmente colocar os 35 cristais de vidro número 4 preto aqui. Para poder ficar igual a outra ponta. Então, eu vou colocar. Porque a gente já sabe como é que coloca. E eu volto para a gente finalizar a nossa choker. Pronto, meus amores. Já coloquei aqui, olha. As 35. Agora, nós vamos finalizar. Mas, antes de finalizar o nosso colar. Se você não deixou o seu like. Deixa aí um like maneiro para mim. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E também ativa o sininho. E compartilha esse vídeo. E diz o que é que você achou. Se você chegou comigo até aqui. Eu queria que você deixasse uma frasezinha. Para eu saber que você está comigo até aqui. Então, você vai escrever nos comentários. Perfeito para o verão. Sim, gente. Porque tem coisa mais gostosa de você comer uma fatia de abacaxi no verão. Uma fatia bem geladinha. Então, deixa aí perfeito para o verão. Que eu vou saber que você chegou no vídeo até aqui. Então, nós vamos agora só finalizar a nossa choker. Então, eu vou pegar aquela outra partezinha. Lembram? Da outra partezinha aqui do fecho. Então, depois que eu coloquei aqui os 35 cristais. Eu vou vir aqui, ó. De baixo para cima. E não mais de dentro para fora. Como a gente fez no início. Agora, a gente vem aqui, ó. De fora para dentro. Então, vem aqui. Entro aqui no meu finalizador. Que é esse fechinho rosca. E aí, ó. Eu deixo ele desse jeito. Vou cortar aqui. Sobrou bastante fio. Sobra. Porque eu sou desses. Você pode até tirar menos. E aí, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer um nozinho aqui na ponta. Para depois esconder esse nozinho dentro desse finalizador. Desse fecho. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar as duas pontas desse fio. E eu vou dar um nozinho nele aqui, ó. Sem apertar muito, tá? Vou pegar aqui e vou levar ele até aqui. A boquinha do fecho, ó. Mas não apertem, por favor. Não é apertar. É só levar até aqui. Agora, eu vou finalizar esse nozinho, ó. Fechando esse nó. Aí sim, agora eu vou dar uma apertadinha. Mas de leve, ó. Dá um apertãozinho. Como diz a novela, ó. Mas não aperto demais. Para não ficar repuxado o nosso colar. Ok? Depois que você fez isso. Você vai dar um nozinho agora mais gordinho. Então, o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer várias voltinhas, ó. Passo por dentro uma vez. Passo aqui por dentro da argola duas vezes. Passo por dentro três vezes. Quatro vezes. Porque eu preciso de um nó gordinho aqui. Um nó bem, ó. E aí eu vou puxar. Tá vendo aqui, ó. E vou levar até aqui, ó. Certo? Ó. Vai ficar um nozinho bem rechunchudo. Acha que ainda tá pequeno? Faz outro, ó. Ok. E aí a gente já finaliza. Terminei aqui. Venho, ó. Eu vou inicialmente deixar esse nozinho aqui fora. Tá vendo aqui, ó. Minha unha tá horrível, né, gente? Misericórdia. Miser queima, ó. E aí eu vou queimar com cuidado, ó. Essas pontinhas. Essas outras pontinhas eu dispenso, ó. E eu tenho um nozinho aqui ainda de lado de fora. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma puxadinha pra esse nó entrar dentro do fecho. Ó. Entrou. Tá vendo? E agora, ó. Aqui fica mais folgadinha. E a choker tem que ficar folgadinha. Porque ela tem que ter caimento. E olha só que coisa mais linda que ficou a nossa choker de abacaxi. Agora é só rusquear aqui, ó. Ó. E a nossa choker está prontíssima pra ser usada e pra arrasar no verão. Lembrando que se você quiser que eu traga o passo a passo aqui dessa choker de frutinha, de outras frutinhas, deixa aí nos comentários. Se tiver muita gente dizendo assim, traz, por favor. Aí eu trago, tá? Um beijo no coração. Espero que tenham gostado. Compartilhem. E eu espero vocês aqui no próximo passo a passo, se Deus quiser. Tchau, tchau.